Bom, na verdade o que acontece? Hoje a gente tem uma noção muito clara de que não tem uma separação entre mente e corpo. A mente e o corpo funcionam de uma forma sincronizada. Então, por exemplo, quando eu tenho um pensamento tóxico, aquilo vai produzir uma descarga do meu corpo. Então somatização seria isso, né? Experiências intensas, emocionais, positivas ou negativas, porque o estresse tanto pode ser positivo quanto negativo, mas uma pessoa passando por uma experiência emocional intensa. E aquilo que eu falei, ela não processa aquela emoção, vai para o corpo. Por quê? Porque a emoção vai produzir uma descarga. Imagina uma situação, você está passando na rua, o cachorro late, você vai ter uma emoção de medo. Você tem que olhar para aquele medo que você está sentindo, olhar para a situação e falar, não, esse cachorro está preso, eu não preciso mais ter medo, eu posso voltar ao equilíbrio. Quando isso não acontece, e é a maioria das vezes, né? Hoje a gente tem muita clareza sobre muitos sintomas que as pessoas têm físicos, são em função de uma experiência emocional que aconteceu e ela não conseguiu conectar. O que nós fazemos muito hoje é conscientizar nossos clientes, que tudo que me acontece, eu preciso tomar consciência. Senão, a gente fala assim, o último lugar que a emoção vai é no corpo. Somatização é esse processo que acontece nas emoções, na mente e que vai para o corpo. E quando a gente fala assim, o sintoma é igual a febre, só está te dizendo que alguma coisa não está bem. E nós ainda não temos essa facilidade de aceitar que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu estou com dor de estômago, eu comi alguma coisa que me fez mal. A gente pensa assim, às vezes você engoliu, foi um sapo. O que foi que aconteceu com você que fez essa descarga no seu corpo e que produziu um sintoma? Então, a somatização seria isso, uma descarga emocional, uma experiência emocional intensa, um pensamento tóxico, negativo, que fica ali na sua cabeça o tempo todo, vai acabar se precipitando no corpo. O que foi que aconteceu com você que fez essa descarga emocional?